Madson na lateral direita, o 13, Maicon com a 33, Eduardo Bauerman com a 4, são os zagueiros, com Lucas Pires, número 44, na lateral esquerda, Rodrigo Fernandes, 14, Vinícius Anocelo, são os volantes, com Léo Batistão, o experiente, com a camisa número 92, no atalho, o árbitro lembra que a bola era do Curitiba, está valendo, não se multiplicou em 22, o cabeceiro é bonito, João Paulo, deu o rebote, mas estava ligado por ali, o Madson para fazer o corte, o João Paulo já reclama com a sua defesa, o Maicon não conseguiu chegar, o Bauerman não cobriu, e com muito perigo, o Curitiba chegou pela primeira vez, Jameli. Chegou pela primeira vez e chegou com o Uruguaio ali, né, o... Viste pelo meio, tenta fazer o passe, o passe é muito bom, Batistão faz a cobertura, o chute, a bola passa na frente do gol do Muralha, e vai sair em lateral, mas a primeira boa jogada da equipe do Santos ativando o Batistão, fazendo o que ele faz de melhor, vindo de trás, para chegar chutando, Jameli. O passe é bom para o Batistão, ele dominou, fez o chute por ali, o Muralha saiu bem, o Ângelo não conseguiu completar, teve o gol aberto o Ângelo, mas a bola pegou no tornozelo, meu amigo, pegou no ossinho, não deu, o Gamalho, ele vai encarar o zagueiro, faz o passe na direita, chegou junto, o Gamalho, e o Gamalho, ele vai dentro, gol! É gol do Santos! No belo passe do Ângelo, o Léo Batistão saiu no mano a mano, tentou fazer assistência, a bola espirrou. Novamente Igor Pachão botando a bola na área, o cruzamento é bom, a bola tocada, sai pela lateral, no lado direito do gol do João Paulo, a subida do Luciano Castan, muito perigosa no meio dos zagueiros, e não estava desmarcado não, só subiu mais do que a zaga do Santos. Vai seguindo aí o Santos na sua DNA. A cobrança é boa, a bola passa na lateral do gol, o Marcos Leonardo tentou surpreender, tentou bater por fora da barreira, mas a bola não pegou toda a curva que ele esperava, toca ao lado de fora da rede, e é só tiro de meio, chute, Michael novamente, a bola sobra na beira da área, o Andrei faz o corte, e o pênalti está marcado! Pênalti para a equipe do Curitiba, o Andrei fez o corte, tentou achar o espaço, e o toquezinho de leve por baixo, apareceu mais um, Paulo. Partiu o Legamalho, fez a paradinha, partiu, bateu para o gol! Gol! É gol do Curitiba! Numa cobrança consciente, o Legamalho foi devagar, Pires pela esquerda, é com ele, é com o jovem Lucas Pires, ele tenta fazer o cruzamento, o toque! Gol! É do Santos! A jogada rápida pelo meio, o passe no Lucas Pires, infeliz, o corte do Henrique! Na direita pode ter impedimento, ele tenta fazer o corte, vem para cima, faz o chute, a bola bate na lateral do gol! E é tiro de meta para o Santos, não levantou a bandeira ali, o auxiliar, e um passe do Andrei, que pode ter dado a vantagem ali o Rodrigo Fernandes, que pode ter dado a vantagem ali! Obrigado.